já tô pegando uma dica beleza hoje no na rede social você quer meu colchão sim como ele é ceboso é minha filha esse colchão tem mais de 15 anos aí ou seja quando o filho da mãe aí eu vou escolher uma mancha só consegui traduzir essa daqui aí vamos lá para o altervante não pode escolher muita mancha vai precisar de uma vasilha bicarbonato e algo oxigenado a minha diz que podia ser qualquer um como eu tenho essa daqui eu digo eu vou arriscar as que podia ser 30 40 50 e 10 50 e 50 e 10 vamos lá ó e bicarbonato aí macho tá feio aí você vem e coloca o bicarbonato mexe e é só tá lançada o meu deus começou romântica senhor cada o que mais tá distorcida tu vai mexendo até virar uma parte tá certo boto botar lá não grudem lá misericórdia não aí você mexe remexe agora vamos por grudas eu tenho muito grude para pouca água oxigenada e para pouco bicarbonato aí ela disse que você vem no grude com a buchinha essa aqui é minha bucha e disse que você tem que colocar no sol só que o meu sol ele foi embora então eu vou deixar aqui por 40 minutos e depois eu volto ó como tá aqui ó deixar pertinho né para vocês verem que se o negócio funciona ou não pegar uma bucha deixa eu fingir que eu sou um youtuber pronto pegamos que ela disse que você pega a bucha e vai fazendo assim ó um carinho como se você tivesse que o meu marido recebe salário que você desamou pronto como tem pouquinho vou botar só desse lado aqui é se prestar aí no futuro eu compro mais decorar e os grude decora os grude decora os grude pronto agora vou brincar e lavar os pratos depois eu volto aqui e veja deixa eu ver aqui ó é desse lado aqui viu é para você não pensar que eu estou roubando vocês decora aí um lado que vai ficar limpo e o outro lado que não tem a receita ai meu Deus o lado do pai e o lado da mãe olha cadê aqui ó amenizou a feura agora porque tem que colocar no sol tem todo um preparativo entendeu eu não coloquei eu deixei aqui agindo por alguns minutinhos e morreu Maria preá dá para notar né a diferença 15 anos não aqui é 15 anos né aqui vamos botar aqui diminuiu 3 anos tá entendendo se você tiver um sol bom aí você coloca no sol e você vê a diferença grude ou grude aí eu vou comprar mais bicarbonato e vou comprar mais água oxigenada e vou deixar todo mundo com a cara de 12 anos que eu sei se viu que a receita era pouquinho porque eu tinha pouquinho né então onde eu coloquei viu o resultado agora olha o colchão todo sangue de Cristo tipo de eu vou ver vou começar a visitar a sogra que eu sei que ela tem e vou lá fazer o arrastão aqui dá para ver melhor pronto ó o lado que eu passei e o lado que eu não passei